Filas? Muitas filas. Ao chegar em alguma agência bancária em Roraima, essa é a realidade. Quem lamenta é o Leilson, que precisou sair do município onde mora para resolver alguns problemas na capital. Mas... Vim tentar fazer um SAH e só tinha um AXA realizando o SAH e quando chegou na minha vez, saiu do sistema. É hora eu vim do Antá para fazer esse serviço aqui e vou ter que voltar sem resolver nada. Em greve, os bancários de Roraima paralisaram as atividades por tempo indeterminado. Não existe uma reivindicação local, sim geral, que é 16% de reajuste, mais contratações, fim do assédio moral e fim das metas abusivas. Seu Francisco não ficou satisfeito. Eu acho isso uma injustiça, porque nós que recebemos o benefício, toda a vida é tumultuada. Um monte de gente, a pessoa não respeita a idoso, não respeita a ninguém. O presidente do Sindicato dos Bancários de Roraima pede a compreensão da população. O que eu tenho a dizer da população é pedir a compreensão de todos, porque o benefício com contratações, com reação de trabalho, reflete diretamente na população. E a diretoria do Sindicato dos Bancários de Roraima também, preocupados com as pessoas idosas, as pessoas doentes que precisam receber seus benefícios, nós estamos sim viabilizando a entrada dessas pessoas nas agências bancárias para receberem seus salários, para que possam comprar seus alimentos, seus medicamentos. Nós somos sensíveis a isso, nós não vamos de forma alguma tentar bloquear a entrada dessas pessoas. Nós vamos sim controlar a entrada de forma gradativa, para que essas pessoas sejam atendidas, porque nós devemos respeito às pessoas mais idosas e às pessoas doentes do nosso país.